Boa noite, tudo bem? Meu nome é Tyson e hoje eu vim aqui mostrar o nosso software, nosso projeto, nosso trabalho é desenvolvido por mim, sou bom do software e pela minha equipe um projeto real aqui na URWA e a gente se tem muito para entregar esse software colocar bastante funcionalidades, levantar visitos para poder fazer esse software e um novo tipo de pés designado para pet shops super veterinárias Aqui nós temos o front-end, é um front-end bem limpo, bonito e intuitivo Aqui nós temos os ícones de list, validais, criar registros e não tem conta Nós pensamos no software, o software para facilitar o acesso tanto dos usuários, tanto das clientes veterinárias do pet shop e não ter nenhuma controvérsia de informações Na parte do login, nós temos cliente pet No caso, nós vamos poder fazer o nosso login de vídeo de cliente pet porque as formações são próprias, se coincidirem e nós poderemos ter mais informações mais claras e concretas como as perguntas Aqui na parte do cliente, nós vamos ter esse chat tanto para desktop, tanto para dispositivos móveis, para comodidade e facilidade tanto quanto para o dono, tanto quanto para o pet shop Aqui nós vamos ter perguntas padrões do nosso nome Qual o nome do pet, qual a idade do pet, se teve vacina, se teve cirurgia, se teve alergias Nós também vamos trabalhar com a proteção de dados porque os dados do nosso banco de dados, dos nossos clientes e dos nossos pet shops precisam ser bem guardados junto à lei de LGBT, que é a lei de proteção de dados Você pode estar adquirindo esse software, por quê? Com o feedback dos stakeholders, durante o tempo de adaptação, na sua empresa, no seu pet shop na sua rede de pet shops, nós podemos fazer autoriações para um WordPets 2.0, 3.0, 4.0, de acordo com as especificações de cada cliente e eu venho agradecer também a nossa equipe por ter desempenhado um ótimo serviço, excelente serviço sem eles eu nunca conseguiria estar usando para vocês esse software e nós estamos aqui esperando as ofertas Obrigado pela sua apresentação e é isso Aqui eu vou falar sobre os papéis Scrum A gente tem o Scrum Master, que a nossa equipe é essa pessoa aérea é uma facilitadora do processo Scrum, garantindo que a equipe siga as práticas corretas ajudando a equipe a entender e implementar os princípios do Scrum Temos o Product Owner, que nós vamos ser apresentados pelo Thaleson Ele é representado por definir e priorizar as funcionalidades do nosso produto Fazendo todo o backlog, listando as funcionalidades, requisitos e melhorias a serem implementadas e definir o que deve ser feito a cada interação Temos também a nossa equipe de desenvolvimento, contamos com a equipe de 6 desenvolvedores que seriam eles a Raíssa, o Thaleson, o Heitor, o Pedro, o João e o Marco Eles são responsáveis pela execução do trabalho necessário para entregar o produto tomando essas decisões a cada sprint Todos são multifuncionais, ou seja, todos eles têm habilidades diferentes que permitem trabalhar em diferentes aspectos do nosso projeto No Scrum, uma user story ou história do usuário é uma técnica utilizada para expressar requisitos de forma simples e orientada ao usuário Ela descreve uma funcionalidade do sistema do ponto de vista do usuário destacando o que o usuário deseja realizar e porque Segue o nosso user story Como um veterinário, quer um sistema intuitivo e de fácil utilização onde possa cadastrar e armazenar as fichas de todos os pets atendidos na clínica para assim ter um registro completo e organizado das informações de cada animal A seguir, você verá os requisitos funcionais e os requisitos não funcionais do sistema WordPatch Para melhor visualização, pause o vídeo Olá a todos, vou falar um pouco sobre o backlog Os backlogs são divididos em ID que contém nome, descrição, importância e forma de usar O primeiro ID é criar registro O dono do animal precisa ter o registro do mesmo para que todos tenham acesso ao eventual atendimento De 0 a 10, a escala de importância disso é de 7 Para usar o sistema, é necessário criar um registro Sem criar um registro, não teria como utilizar o sistema O segundo ID de backlog é o login Tanto o dono da clínica em que o animal está cadastrado e o dono do pet precisam ter o login para acessar o sistema A importância disso de 0 a 10 é de 6 Exigir assim do usuário que estão usando o sistema naquele momento é extremamente importante O terceiro ID é o dados Todos os usuários do sistema, tanto médico, clínica e pets precisam ter os seus dados para que as informações sejam claras para ambas as partes Para não haver nenhum tipo de fraude A importância disso de 0 a 10 é de 8 Sempre manter os dados do cliente atualizado O ID de número 4 é o estoque O sistema informa se tem um tipo específico de remédio, ração ou brinqueiro para o pet de acordo com a necessidade Havendo a necessidade de repor o estoque, o mesmo informará A importância de 0 a 10 é de 5 Ressalto que o sistema deve estar atualizado de acordo com o estoque para não haver nenhum tipo de desinformação E por último, mas não menos importante, o ID de número 5 O pagamento, o cash O sistema deve disponibilizar todas as formas de pagamento Assim como o cadastro do cartão de crédito, colhe no pagamento realizado com pix e nota fiscal para todas as formas de pagamento A importância de 0 a 10 é de 9 A importância mais alta da nossa backlog Ter todos os tipos de pagamento para o cliente, como cartão de crédito, débito, pix e dinheiro é de extrema relevância Por fim, esses são os nossos 5 IDs do backlog Criar registro, login, dados, estoque e pagamento Espero que vocês tenham entendido Até a próxima Boa noite O diagrama que escolhemos para ser apresentado é o Diagrama de Atividade O esquema Diagrama de Atividade Diagrama fornece uma visualização do comportamento de um sistema Escrevendo a sequência de ações em um processo O nosso Diagrama de Atividade funcionará da seguinte maneira Primeiramente o cliente fará o seu registro E em seguida ele efetuará o login Se estiver informando o nome, meio acenrado Irá retornar para a aba de acesso Pedindo para que tente novamente Quando o cliente colocar o login corretamente Ele vai ser autorizado e terá acesso ao sistema da WorkPets Esse foi o desenvolvimento do nosso trabalho E é com muito prazer que eu apresento todos os integrantes do grupo Helen Guimarães Palisson Pereira Tamires Rodrigues Heitor Dias Marco Antônio Raíssa Lima João Rubens E Pedro Emílio